Timi Teló. A disputa vai começar. Elas foram um dos destaques do nosso programa de estreia pelo talento e espontaneidade. Nathie e Vivi. Ela tinha o sonho de participar do The Voice Brasil desde a primeira temporada em 2012. Este ano, ela conseguiu. Tai Rodrigues. Nathie, Vivi e Tai. A disputa começa agora. A disputa começa agora. A disputa começa agora. A disputa começa agora. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso? O que é isso?